E olha, ontem teve um roubo em uma sorveteria em José Bonifácio. Três criminosos invadiram o estabelecimento e um deles disparou contra a janela. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do local. A Joyce Cremonese traz as informações pra gente. Direto das ruas, das avenidas, a informação em destaque. Joyce. Isso mesmo, Sandro. Olha, segundo o boletim de ocorrência, são dois adolescentes e um maior que entraram nesta sorveteria em José Bonifácio e levaram R$ 100 e um celular de uma funcionária. Um deles, a gente até acompanha aí nas imagens, estava com uma arma comprida, que parecia uma arma caseira. E ele acaba efetuando um disparo contra a janela do estabelecimento. A polícia militar foi acionada até o local e com as imagens do circuito interno, conseguiu então localizar um dos adolescentes que participou aí desta ação. Ele acabou então levando aos outros dois e todos foram levados aí pra delegacia. O maior foi preso e os dois menores foram apreendidos, Sandro. De Joyce, olha, é um absurdo, né? Principalmente mostrando o envolvimento de menores no mundo do crime, que é o menor infrator, né? São aí os termos legais da legislação. Pra mim é um projeto de bandido. É o menor que se envolve no crime, porque tem menor aí que tá trabalhando, que tá estudando, não é verdade? Tá ralando, tá ajudando o pai e a mãe em casa, não furtando e roubando. Isso daí pra mim é projeto de bandido. Isso daí tem que ser apurado realmente. É absurdo. Olha, o envolvimento que, mesmo com uma arma caseira, poderia ter ferido alguém. E a gente não sabe nem o que fala, porque a pessoa tava verãozão, querendo receber as pessoas atrás do sorvete, recebe bandido. Meu Deus. Agora, olha, parabéns à polícia, mais uma vez, pela identificação de um deles, né? E aí acaba buscando o resto. É um absurdo a gente ver um caso como esse. Você disse que eles levaram alguns objetos, né? Dinheiro, celular, né? Esses objetos foram recuperados, Joyce? Foram sim, viu, Sandro, 100 reais, que foi subtraído ali do caixa da sorveteria e também um celular da funcionária aí da sorveteria. E o que chama atenção, né, Sandro? Eles tentaram ali burlar, né, as câmeras, colocando ali, né, parece que amarrando uma camiseta no rosto, mas não deu certo, não. A polícia militar, com essas imagens, conseguiu, então, localizar estes três, viu? É, com certeza. Parabéns à polícia, viu? Parabéns à polícia aí pela atuação, a identificação, né? E agora é com a justiça. Agora fica a cargo da justiça. Cadê o pai e mãe desses menores aí, hein? É que hoje em dia, olha, tá difícil. Muitas vezes, é lógico, falta uma estrutura, famigar, né? Mas questão social também pesa bastante, mas, infelizmente, tem pai e mãe que não conseguem mais dominar o filho, né? O mundo acaba conquistando esses menores que estão envolvidos aí em várias práticas criminosas. Muito obrigado, Joyce, pelas informações.